Psicólogos do Superior Tribunal de Justiça promovem pela internet rodas de conversa sobre o enfrentamento da violência doméstica durante a pandemia do novo coronavírus. A violência contra a mulher, que já vinha crescendo nos últimos tempos, aumentou ainda mais nesse período de isolamento domiciliar. Dados do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos revelam que a quarentena, para evitar a disseminação do novo coronavírus, gerou um aumento de quase 9% no número de ligações para o telefone 180, que recebe denúncias de violência contra a mulher. Em 16 dias, entre 1º e 16 de março, foram 3.045 ligações e 829 denúncias. Já entre os dias 17 e 25 de março, em apenas nove dias, esses números saltaram para 3.303 ligações e 978 denúncias. No STJ, o programa de participação institucional feminina Equilibra está promovendo pela internet rodas de conversa sobre a violência contra as mulheres. No encontro com participação do público interno do tribunal, dois psicólogos da Secretaria de Serviços Integrados de Saúde falam sobre como enfrentar esse tipo de abuso, principalmente em época de isolamento. O problema da violência contra as mulheres é sério e complexo, trata-se de uma trama de situações, então o que precisamos fazer é dar espaço para que as mulheres possam falar e sejam acolhidas. Na primeira roda de conversa online, os psicólogos explicaram que a violência doméstica é um problema cultural e destacaram que as ferramentas de enfrentamento, como a Lei Maria da Penha e medidas protetivas, têm ajudado as mulheres a denunciarem seus agressores. O que nós precisamos é abrir canais e utilizar os canais que já existem para que a mulher em situação de violência ela reflita sobre o que está vivenciando, ela tenha a oportunidade de fazer a queixa do ato violento e obtém ajuda para sair dessa situação. Além das delegacias, os casos de violência doméstica podem ser denunciados pelo telefone 190 e pelo número 180.